E aí galerinha, tudo bem com vocês? Prontos pra uma experiência? Então já deixa o seu like aí pra mim, um comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo! Galera, eu quando era criança curtia muito o negócio de experiências, coisas assim relacionadas ao laboratório Tanto é que meu desenho preferido na época era o que? Laboratório de Dexter, vocês crianças de hoje em dia, vocês crianças de hoje em dia Como se eu fosse muito tiazona, né? Mas galera, eu tenho 29 anos, então praticamente eu sou bem tiazona comparado às crianças de hoje Que eu sei que tem bastante crianças que me acompanham, então um beijo pra todos vocês Que vocês continuem acompanhando as loucuras da Tia Lica, beleza? Ó, e hoje eu trouxe pra vocês dois experimentos aqui pra gente testar, vamos testar juntos isso aqui galera Eu comprei esse aqui no Dong e esse aqui eu comprei no Yakuen Shopo Então esse aqui, vamos fazer primeiro esse aqui Isso aqui ó, opa, esse aqui é um negócio que é um líquido que tem aqui dentro E só de você chacoalhar, você joga o pó aqui, chacoalha e ele vai ficar duro, ó Como estamos vendo aqui na fotinha aqui, vai ficar duro E depois jogando o outro pó em cima, ele vai mudar de cor e vai voltar a ficar líquido novamente Então vamos ver o que que é? Opa! E temos o tubo de ensaio esse aqui Isso aqui é usado nas experiências de química, isso aqui Muito interessante, um tubo de ensaio E temos aqui dois pozinhos mágicos, isso aqui que vai fazer a mágica rolar, né? Então vamos ver primeiro o que que precisamos fazer Precisamos colocar o que aqui primeiro? Precisamos colocar água quente Hum, peraí Tem que colocar água quente, galera Até essa marquinha aqui Então eu vou lá esquentar a água e já volto pra você Pronto, já fui lá esquentar a água E você que é criança e estiver me assistindo e tiver a oportunidade de fazer essa experiência Peça ajuda pros seus pais, tá galera? Então vamos colocar aqui, calma Muito cuidado, nem vou segurar porque é perigoso queimar o dedo Se pingar no dedo, né? Na mão Aí ó, tá saindo tudo fora Deixa eu ver Mais um pouco Tá caindo tudo na mesa a água, por isso que é muito perigoso Vocês tem que pedir ajuda dos seus pais, tá beleza? Então aqui, coloquei a água aqui Água quente E vamos misturar o pozinho 1 na água Então vamos lá, galera Vamos colocar, fazer a mágica acontecer Opa, tá quente Tá quente, vai Vamos colocar o pozinho, olha Pozinho pink Muito bonitinho isso aqui E disse que é só misturar Então vamos misturar Ó, já tá fazendo resultado aqui Já tá dando Ó galera, já funcionou o negócio O negócio é rápido aqui E eu adorava aula de química Quando eu estudava Se você ainda nunca teve aula de química Você não sabe ainda o que eu tô falando Mas é negócios assim Tipo, experimentos Coisas assim Que é interessante Quem nunca estudou química Um dia que vai estudar Vai falar Nossa, a Lica tinha razão Ou vai falar Nossa, eu odeio química Porque muita gente não gosta de química Mas eu gostava das aulas de química, tá galera? E eu quero mandar até um beijo Pra minha professora de química Que era minha professora de química, Adri Um beijo, Adri Se você estiver me assistindo Sinto saudades das suas aulas, beleza? E aqui Temos aqui Não sei se dá pra vocês verem Já endureceu Ó Ó Realmente O negócio já Em menos de dois segundos Já fez o efeito Já tá em estado Sólido Isso aqui E Falou que depois Vamos ver aqui O negócio Está sólido E falou que é só colocar O segundo pozinho aqui Que esse é o pó misterioso Que em japonês fala Fushigikona Fushigikona Então vamos por aqui Quem falou que vai mudar de cor E vai deixar Esse negócio Que endureceu aqui Que não sai Não sai Nem Ó Ó Virou tipo Sei lá Uma geleca Sei lá Alguma coisa assim Mas tá bem duro Não sai mesmo E vamos Colocar o pó Amarelo aqui E vamos ver O que acontece Eu acredito que Logo Vai mudar de cor Vamos chacoalhar Então Ali Olha isso galera Que interessante Nossa Isso aqui é interessante Olha isso aqui Menos de dois segundos Mudou pra cor laranja Já E ficou no estado líquido Novamente Olha isso aqui Muito interessante Galera Eu não sabia disso Isso aqui No Japão É coisa pra criança Mas Como é um negócio assim Relacionado à química Esses negócios de experiência Resolvi comprar Pra testar em vídeo Pra vocês Nossa Esse aqui Esse aqui tá aprovadíssimo Achei muito interessante Mas esse aqui Na verdade Não é pra beber Tá galera Tá até escrito aqui Que não é pra comer E tem um cheirinho Super agradável Eu achei que Esse aqui é pra jogar Dentro do Ofuro É pra jogar Dentro do Ofuro Pra você tomar banho É Com Com cheirinho Nossa Mas esse cheirinho É muito bom Muito bom Esse cheirinho Realmente Muito interessante E Vamos passar Pro próximo experimento Que é esse aqui Que eu comprei Esse aqui No Hyakuen Que ele diz Que Vai encher o balão Sem precisar A gente assoprar Então vamos ver Esse aqui Que esse aqui também É negócio de química Ciência Ciência Na verdade Esse aqui é Experimento científico Científicos Que fala Não sabe Vamos ver O que a gente Precisa fazer Galera Vamos ver E depois Tá explicando O porquê Que acontece Tudo isso Né E a tia Lika Aqui eu acho Que não vai saber Explicar Direitinho Para vocês O porquê Que acontecem Que acontecem Essas paradas Mas a gente Pode tentar Né Depois Então temos Aqui Vamos ver Tem até Tudo explicadinho Aqui atrás Como que funciona Tá tudo molhado Minha mesa Aqui Por causa Do Dos outros negócios E a gente E a gente Tem Aqui Um filtro Né Na verdade Que Tá falando Que é pra cortar E fazer De boca Né Pra gente Colocar aqui Na garrafa Só que Eu vou usar Assim mesmo Não vou cortar Não E vamos Colocar aqui Que tem O pozinho A E o pozinho B Aqui Dentro da Bexiga Aqui dentro Da garrafa Eu vou colocar O pozinho A e o pozinho B Juntos Misturados E dentro Da bexiga Eu vou colocar 40 ml De água Só E a hora Que eu juntar Na boca Da bexiga A bexiga Vai encher Então eu acredito Que isso aqui Seja tipo Bicarbonato De sódio Não sei Isso Mas granuladinho Que eu não sei O que seja O que seja O que seja Opa O português Também tá ruim Mas depois Aqui Tem a explicação Aqui Em japonês Do que pode Tá acontecendo E eu não vou saber Explicar pra vocês O certo Porque acontece Mas Mais ou menos Aqui Vamos ler Aqui o que tá escrito Que acontece Que Ó Não sei Tá Se alguma Pessoa Que entende De ciência Tiver assistindo Meu vídeo Depois me socorre Nos comentários Tá Mas Tá dizendo Que devido Ao que tem As partículas Que tem Dentro desses Pós Conjunção A água Que faz Libera um gás E faz Com que O gás Ele suba E enche A bexiga Então é isso Galera Vamos colocar Aqui Os pós Mágicos Mágicos Olha aí Eu nem tô usando O funil Vai sem funil Mesmo Então vamos Sem funil Mesmo Joga Tudo aqui O pozinho Mágico Isso aqui Galera Se você for Criança E estiver Me assistindo Peça ajuda Dos seus pais Não faça igual A tia Lica Porque A tia Lica Tá derrubando Tudo na mesa E depois Quem vai ter que limpar Vai ser eu mesmo Mas no caso de vocês Vai ser o pai de vocês Então Antes deles brigarem Com vocês Principalmente sua mãe Antes de Suas mamães Brigarem com vocês Faça o negócio certo Isso aqui Eu sei que não vai cair certo Como que eu vou pôr aqui Sem o funil Vou pôr assim Vai Aí Acredito que isso aqui Seja tipo Bicarbonato de sódio Né galera Vamos ver Qual que é Dessa paradinha aqui Que eu adoro Adoro brincar De De ser cientista Maluca Desde criancinha Assistir aquele mundo De Bikman Eu acho que Quem tiver a minha idade Sabe do que eu tô falando Daquele cientista louco Do cabelo Espetadão Assim Que tinha o rato Dexter E a menininha Que esqueci o nome E a bateria da minha câmera Tá acabando Então eu vou Vou botar ela pra carregar Rapidinho E já volto Pronto Pronto Resolvido o problema Mas como eu estava falando Tinha na época Quando eu era criança Eu tinha o que Uns oito Nove anos de idade Menos até Tinha o que Uns seis anos Sei lá E assistia Esse Esse mundo De Bikman Que eu adorava Que ele ensinava Bastante coisinha Bastante experimentos Bastante coisas Relacionadas a laboratórios Ciência Química Essas paradinhas Bem doidas E por isso Que eu sou fã de química Ciência Essas paradas doidas Mas acabou Acabou esse programa E nunca achei Um programa Mais interessante Como esse Então eu vou Colocar aqui A água Na bexiga Só que eu preciso De um Tipo Um funil Pra colocar aqui Então eu já volto Pronto galera Já coloquei a água Aqui dentro da bexiga Aqui E Vamos Ao Teste Grande esperado Grande esperado Muito esperado Quer dizer Então vamos lá Vamos colocar a bexiga Aqui na boca Da garrafa E vamos virar A A água Aqui dentro E ver o que acontece Mas eu não sei Se eu coloquei 40 mil Certo hein Então vamos lá Que venha A mágica Opa Tá enchendo Aí Olha que da hora Galera Não precisamos Mais de Encher as bexigas Na boca Você pode Tá fazendo Isso aqui Na festa De aniversário Você precisa Encher muita bexiga Faz isso aqui Muito mais prático Aquelas Bem né Como se fosse Encher muito Isso aqui Mas ó Não vai encher Mais que isso Acredito que Tá enchendo ainda Tá enchendo ainda O negócio aqui E aqui embaixo Tá borbulhando Então acredito Que isso aqui Seja bicarbonato De sódio Isso aqui Isso aqui dá pra fazer Com bicarbonato De sódio Vamos chacoalhar Mais aqui Pra ver se libera Mais gás Pra encher mais A bexiga Muito interessante Isso aqui Não é? Eu curti Eu curti muito Porque eu gosto Dessas coisas assim Que é interessante E você pode Tá brincando E ao mesmo tempo Aprendendo né A fazer experiências Assim como Essa aqui ó Muito interessante Eu achei a bexiga E ainda tá enchendo Aqui ó Mas é isso galerinha Essas foram minhas Duas experiências Que eu queria mostrar Pra vocês Pra gente tá se divertindo Junto E eu não ensino nada Na verdade O porquê que acontece Certo Na verdade Eu não sei Porquê Eu deveria estudar E passar pra vocês Mas o objetivo Do canal Não é eu tá Ensinando Porquê que acontece Isso Isso É só pra gente Tá se divertindo Brincando E aprendendo coisas novas Tipo Esses tipos de experimentos Que você pode Tá fazendo em casa E se divertindo Porque isso aqui Eu também achei o máximo Isso aqui Isso aqui É um negócio Muito interessante mesmo Que eu acredito Que não só a criança Vai achar interessante Os adultos também Se você tá assistindo E você é criança Mostra pros seus pais E pras suas mães Quem sabe Eles podem tá achando Esses tipos de produto aí Comprar pra vocês Quem mora aqui no Japão É mais fácil Acredito que no Brasil Deve ter também Esse aqui eu achei No Hyakuen Mas não é do Daiso E quem sabe Um dia o Daiso Lança uns bagulhinhos Ah Esse aqui é outro Esses dois São outros Dois experimentos Que eu tenho aqui Nas minhas mãos E se Esse vídeo Tiver bastante like Bastante feedback De vocês Falando que vocês Curtiram Esse tipo de vídeo De experiências Com a A doida Da Da Lika aqui Então deixa bastante like Bastante comentário Pra mim saber Que vocês curtiram Pra mim voltar E trazer Esses outros Dois experimentos Pra vocês Beleza Então é isso galerinha Já vou ficando por aqui Deixa seu like aí Pra mim Compartilha o vídeo Com seus amigos Se você chegou Se você chegou agora No canal Não é inscrito Caiu de paraquedas Nossa Tá gelado Esse negócio Tá bem gelado O negócio aqui Se você chegou aqui Caiu de paraquedas Aqui E não sabe O que que tá acontecendo Nem quem é Essa menina doida Do cabelo laranja É a Lika Sou a Lika Quer dizer Sou a Lika Mora aqui no Japão E trago sempre Nossa 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 Leu uma balanzada Na cara agora E trago sempre Novidades do Japão Sempre curiosidades Daily Vlogs Dos meus dias dias E gameplay De Pokémon Go Pra vocês Então é isso galera Tchau Fui Até a próxima Olha quem gostou Do experimento da bexiga Olha quem gostou Vai Ana Pega Tchau